e aí galera vou ensinar a voar a gente vai aqui no debug mode né e segura o quadrado e aponta o x eu saio do ps4 que aqui eu tô jogando o ps4 colocar sonic aqui rapidinho né o soniquinho e aí a gente vai aqui deixa no número 2 x depois de novo x né depois esse de novo depois vai no número 7 e aí 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 a moeda vai dar o olhinho aqui aqui e eu tô tremula sai abaixa e aponta o x que vai Funcionou pra voar Galera, se vocês gostaram do meu vídeo Deixa aí na descrição Se você vai ficar Apoitando o X Eu quero fazer um espindex Tchau